Música Bom, é difícil, né? É um momento complicado da gente, depois de um jogo como esse, avaliar friamente. Mas o que eu tenho a dizer é que é um jogo para que a gente possa abrir os olhos do que a gente fez e do que a gente pode melhorar. Ficou muito claro que se elas quiserem, elas fazem acontecer. E esse é o resultado que hoje, hoje, está valendo para que nós possamos dar continuidade no trabalho. Hoje a gente está podendo digerir um pouco do que aconteceu e podemos ainda trabalhar mais para que a gente possa melhorar o que não pode acontecer em uma competição como Copa América, Mundial e Olimpíada. A avaliação do jogo, que para a comissão técnica importa muito, é que elas conseguiram jogar, elas conseguiram colocar a bola no chão e jogar de igual para igual com os Estados Unidos. Elas merecem estar onde estão, elas merecem estar onde estão no primeiro lugar do ranking da FIFA. Não é fácil vir aqui na casa delas e fazer 3 a 1. E para tomar virada a gente precisa estar muito concentrada, a gente precisa estar muito sabendo muito o que a gente está fazendo ali dentro. Um erro ou outro aconteceram. Mas o que eu levo de positivo, eu acho que é a força do grupo. A gente vem trabalhando muito para que as coisas aconteçam. E para nós, o nosso objetivo vem acontecendo. É claro que é muito difícil falar que uma virada dessa é importante nesse momento, é boa nesse momento, para que não aconteça novamente. Mas eu saio daqui com um aprendizado gigantesco. E parabenizar a equipe dos Estados Unidos pela força de superação, pelo trabalho que faz no país, por ser uma potência mundial. E por isso, eu acredito que a gente possa chegar onde elas chegaram. Eu tenho muita certeza disso. Sempre acreditei no futebol feminino. Sempre acreditei que a gente pode chegar onde elas estão. E vimos que não é nenhuma coisa de outro mundo bater de frente com elas e jogar de igual para igual. Então, assim, é parabenizar as atletas por tudo que vêm fazendo e o que fizeram nesse jogo. A gente está jogando em alto nível, né? E eu falo isso para elas. Aqui não é brincar de jogar futebol. Aqui não é brincar de vir passar um tempo na seleção brasileira. Aqui é alto nível. E foi mais um passo para que elas entendessem que elas precisam estar jogando em alto nível nos clubes delas. Porque quando a gente vem aqui, são dois dias de treino e jogo. Então, isso também faz com que elas entendam que elas precisam estar nesse nível. E a ideia é fazer sempre com que a seleção brasileira faça esse jogo vistoso. Isso quebra o tal preconceito que as pessoas falam que é feio. Se assistir um jogo desse, eu não consigo digerir o jogo. Porque eu estou ali, eu estou dentro do jogo. Mas eu vou assistir ele logo agora, logo após. Quando a gente chegar no hotel, a gente vai se reunir e assistir o jogo. E aí sim eu vou entender melhor do jogo. Mas a intensidade que foi, um jogo muito rápido, né? Que as pessoas falam que é muito lento, futebol feminino. Um jogo muito rápido. Então, assim, tudo isso serve para que a gente aprenda e leve algumas coisas daqui para o Brasil. E tente implantar alguma coisa lá. Mais uma vez, o estádio lotado. É lindo de ver isso aqui. É lindo de ver. Mesmo com a torcida contra. Mas é lindo de ver. Por que a gente não pode fazer isso no nosso país? Então, eu vejo as coisas evoluindo. Claro, devagar, muito devagar. Nós estamos distante delas. Mas acredito sempre que a gente vai chegar no topo do mundo. As substituições foram já pré-determinadas antes de iniciar o torneio. A gente vem fazendo observações mesmo. É claro que o resultado sempre é importante. Mas nós viemos para o torneio para conquistá-lo. Mas, com isso, a gente veio também para fazer algumas alterações, algumas observações. Porque a gente precisa definir a equipe. Então, se a gente ficar na dúvida, se acontece alguma coisa, a gente vai chegar na competição com dúvida. E a gente não pode chegar na competição com dúvida. A gente tem que olhar e saber o que vai acontecer. A Jussi, por observar mesmo, foi muito bem no jogo da Alemanha. Nós queríamos observá-la mesmo aqui no jogo contra os Estados Unidos. A Bruna vinha de lesão no time dela, está jogando pouco na equipe dela. A Andrea jogou o jogo da Alemanha, também foi bem. Então, assim, a gente vem observando tudo e tentando não ser injusta com o que elas vêm fazendo aqui dentro. A Jenny já vem fazendo um campeonato muito bom, só que aqui é outro nível. E todos os jogos que jogou com a seleção brasileira, respondeu que poderia estar aqui também. A Fran, bem, também. A Fran, um caso, assim, a parte do que ela estava, quando ela chegou em dezembro, do que ela está hoje em relação ao percentual de gordura. Ela vem acreditando e as coisas estão acontecendo. E a Bia, a gente... Eu queria testar mesmo a UPP, já conheço a UPP há muito tempo, sei das suas limitações, sei das suas qualidades também. E foi teste mesmo, a gente está observando. A Bia jogou dia 24, chegou aqui dia 25, demos descanso no jogo do Japão, para que ela pudesse estar bem hoje. Então, assim, é tudo muito programado. A gente está tentando manter o grupo sabendo que todas são importantes. Então, independente se joga a BP, se joga a Bia, se joga a Jenny, joga a Fran, para nós continua a mesma coisa, ao mesmo nível que a gente vem buscando das atletas e as que não estão aqui ainda. Então, nós temos milhares de meninas em nosso radar, vamos dizer assim, e que podem estar aqui, em qualquer momento. Isso é muito importante para a seleção brasileira. Isso faz com que a seleção só cresça. Então, essa é a nossa ideia. Obrigada. Obrigada. Obrigada.